Chamado de RENAV usado, o sistema foi lançado durante a quarta-feira pelo governador do Paraná em exercício. RENAV, sigla para Registro Nacional de Veículos em Estoque, foi aprovado pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. A ferramenta foi desenvolvida em parceria com a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, a Celepar. A iniciativa é do DETRAN, que tem cada vez mais trazido soluções para facilitar a vida do cidadão. E a Celepar é o apoiador, é o implementador, é quem realmente põe em prática as ideias e iniciativas do DETRAN. Então, nessa parceria, empresa pública, administração pública, a gente tem essa missão de melhorar a vida do nosso cidadão. O propósito é a segurança e o controle de estoque das concessionárias e revendedoras de veículos, trazendo segurança jurídica nos processos de transferência de propriedade. É uma simplificação do processo e uma segurança maior para quem compra o veículo. Normalmente, o concessionário, o chamado revendedor de carros usados, ele, na maioria das vezes, não faz a entrada no estoque. Ele pega uma procuração para vender esse veículo e isso pode demorar cinco dias, dois meses, quatro meses. Quem garante um seguro em um carro daquele que não tem mais dono, como a gente chama? Então, agora vai regularizar tudo isso aí, ele vai dar entrada no estoque, vai custar muito barato e regulariza para todo mundo. Ao encerrar a negociação, o veículo utilizado como parte do pagamento pelo comprador é entregue à concessionária ou revendedora de veículos, juntamente com a autorização de transferência de propriedade de veículo, que deverá estar preenchida e assinada com firma reconhecida em cartório. Na comercialização de veículos entre empresas, utilizando o sistema Renave usado, a transferência será feita automaticamente no sistema do Detran Paraná, permitindo o acompanhamento das transações comerciais, a alimentação da Base Nacional de Registro de Veículos em Estoque. Ele visa atender uma necessidade do setor de revendas de veículo, um apoio às pessoas que comercializam veículos nas lojas, e ele traz na sua essência, no seu conceito, a simplificação do processo. Então, hoje, uma transferência, atualmente uma transferência que deveria ocorrer com vistoria, com agendamento no Detran, usando ali o seu despachante, para fazer essa transferência para o lojista, e normalmente ele não ocorria, ficava na informalidade, nós vamos fazer de uma forma muito simples no sistema dentro da loja. Sendo que o veículo vem para o estoque do lojista, isso é importante para ele, para a gestão do seu estoque, do seu negócio, e muito importante para a sociedade, que sai ali, o usuário já sai sem a responsabilidade daquele veículo que ele está vendendo. Na sequência, a transferência para quem é adquirida e faz um processo normal dentro do Detran, nas transferências. É uma simplificação também de operação, esse aspecto dos tributos, da legislação fiscal, tudo isso está dentro do sistema. E nós teremos pela frente, eu diria, melhores dias na negociação em si. O mercado sempre esperou isso e agora vai ser praticado no estado do Paraná. Os sistemas já existem em outros estados. O Detran do Paraná analisou todos os casos que foram instalados no Brasil e nós trouxemos um modelo mais simplificado e mais em conta, para que essa operação seja efetivada de forma rápida, segura e sem um custo muito grande. Não é obrigatório, fica alternativo fazer o processo normal de transferência, mas a gente tem percebido, onde já foi instalado, que a adesão a esse sistema por parte do concessionário, do comerciante de veículos, ele deve ocorrer justamente porque facilita o processo. Traz um ganho para ele, ele ter o estoque dele reconhecido é importante, a negociação que ele vai fazer com financeiras, etc. É importante para quem vende, porque sai seguro, sai sem a responsabilidade daquele veículo. É importante para o Detran que o processo formalizado, ele traz segurança para todos, evita, às vezes, desajustes em multas, infrações de trânsito, acidentes, eventualmente, quando você está testando esse veículo. Então, é uma solução importante para todos. Há um ganho geral e uma facilitação.